As águas do rio colorem a mata de Mãe Cidão É azul, é verde, é marrom Para cada pedaço do pau é grande a mordida É azul, é verde, é marrom Para cada pedaço mordida o homem quer pitar em nós Ele quer matar, ele quer matar É ela quem vai nos salvar, oh mãe, é benção Amor e natureza é reza por uma salvação Clama floresta, sem fôlego para fazer De teus frutos ninhos, imagine como será Amor e natureza é reza por uma salvação As águas do rio colorem a mata de Mãe Cidão É azul, é verde, é marrom Para cada pedaço do pau é grande a mordida É azul, é verde, oh Para cada pedaço mordida o homem quer pitar em nós Ele quer matar, ele quer matar, ele quer matar É ela quem vai nos salvar, oh mãe, é benção A mãe natureza é reza por uma salvação Como a floresta é reza por uma salvação Sem fôlego para fazer De teus frutos ninhos, imagine como será Como a floresta, sem fôlego para fazer Desta mata opaca, como a floresta Sem fôlego para fazer De teus frutos meus Imagine como será Como será Boa tarde Pessoal, vem chegando, vem chegando Quando o sol se põe Nasce do lado de lá E antes que cê vá Quero conhecer o amor Oh, tem um jeito que só te vi Tem gosto de fruta Te vejo sorrir É doce feito chuva de caju Chuva de caju Ai, 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 tomando por tudo Ai, 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 por favor Você na minha frente Eu sentindo a saudade já É que parece que todo tempo do mundo é pouco pra te ouvir dizer Tonto do aperto aos esconderijo Do vermelho que é teu preferido É doce feito chuva de caju É doce feito chuva de caju Chuva de caju Ai, 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 tomando por tudo Ai, 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 por favor Eu já pego, sai, um toto É feito cachaça que me criou Foi tão fundo, ai, ai, lugar de amor Que dali, 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 dali Então dali, dali, dali Que dali, dali, dali O sol tem magia O amor me pegou Não tem mais jeito Feito chuva de verão Molhou por inteiro Tem um jeito que só te vi Tem gosto de fruta Te vejo sorrir É doce feito chuva de caju Chuva de caju Ai, 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 tomando por tudo Ai, 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 tomando por tudo O chameco, sai, um toto É feito cachaça que me criou Foi tão fundo, ai, um gole de amor Chuva, chuva, chuva O chameco, sai, um toto É feito cachaça que me criou Foi tão fundo, ai, 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 não gole de amor Chuva, chuva, chuva De caju Chuva, chuva, chuva As neblinas das manhãs Fazem não te enxergar Difícil até te procurar Ai, ai, ai Mas com você eu queria estar Podia poder clarear E o coração é encontrar O amor é como um pedacinho de céu Sou todo love, love São lábios de mel Ai, me esconder você Onde é que foi Parar, por que será O amor é onde eu queria estar Com você E a mar Esparra a brisa em alto Noite me faz imaginar Procura a forma de enxergar Nós dois chegando em algum lugar Ai, ai, ai Se a gente um dia amanhecer Se sonho pode acontecer E seu coração responder O amor é como um pedacinho de céu Sou todo love, love São lábios de mel Ai, ai, ai Escarra a brisa em alto E o amor é como um pedacinho de céu E o amor é como um pedacinho de céu Abrir a considção E amar E amar Espalha a brisa em alto O amor é como um pedacinho de céu E amar A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE MECHAMOU Pra dançar Eu e eu Venha me levar Essa eu dedico para todos os apaixonados Alô, aqui vai um pedido Essa eu dedico para o amor de Zay e José Tudo fica quente na memória Uma lembrança que não se apaga Presa na vontade compulsória E uma cega obsessão Cada experiência não é vária Já não me basta para viver Tudo me remete a essa mochura Que me arrasta até você Mas nesse caminho que não cruza Me abusa a minha cruz E nesse lamento que eu me agarro Mais um cigarro à meia Luz Sentimento Sentimento Luz Sentimento 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 Amanhecer Nem dessa armadilha eu escapo Desse pecado Eu sou refém Hago nesse ciclo vicioso Que é tão gostoso E me mantém Mas nesse caminho Que não cruza Me abusa A minha cruz Nesse lamento Que eu me agarro Mais um ciclo A meia No Sentimento 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 Na guitarra, Gabriel Kito Sentimento 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 Ai, que gostoso, viu? Chega juntinho. Oh, 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 oh. Nos meus sonhos, ilusões, apareça e veja como o mundo adores tantos males, dispersão, Fazendo de mim cego entre trovões Quero entender Entre tanto caos do nosso amor Fica a lembrança Noutro lugar Vai escurecer Quem segue a multa da esperança Fica a lembrança Nos meus sonhos e ilusões Apareço e vejo como o mundo é toro Tantos males dispersões Fazendo de mim cego entre trovões Quero entender Entre tanto caos do nosso amor Fica a lembrança Noutro lugar Vai escurecer Quem sabe a multa da esperança Quero entender Quero entender Amém. Nos templados, Gabriel Quino. Amém. 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 Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo, tudo que eu queria fazer Me libertei daquela vida, vida vulgar Que eu levava estando junto a você E em tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci Pra saber, pra saber o quê E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você No ar que eu respiro Eu não sei 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 No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Estamos chegando no fim do show, pessoal. Vocês estão gostando? Porque a gente está aqui amando. Então, eu quero que nessas duas últimas músicas a gente pule muito junto, viu? Cante. Vamos nos soltar. Na bateria, Alana Ananias. Faz barulho, faz barulho. 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 Pegue, não me solte Me prenda no calor das curvas Por entre embaraços Querei que me chamo pra um beijo Ouvinte que dissolve Suada a minha pele Gruda Colei na tua boca Me beija, me beija, me beijo Arrepiada Naquela nevada Arrepiada Naquela molhada Arrepiada Naquela nevada Arrepiada Uh, me deixou molhada Tchu, 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 t Não culto o teu deboche Jurei que nunca mais te vejo Depois que a sopra esfria Não adianta vir com tudo Meu corpo te vicia Me perco no beijo dos beijos Ai, é piada Naquela levada Ai, é piada Naquela molhada Ai, é piada Naquela levada Ai, é piada Me deixou molhada Ju 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 Música Ah, agora é o fim de verdade Mas tem muito show lindo por vir Na verdade estamos começando, abrindo as portas Obrigada a cada um de vocês Que chegou aqui cedinho Só pra ver o que tá acontecendo Conhecer esse são, novidades Então estamos aqui juntos agora Chegando pertinho Vibrando Em uma só Pulsação Será que é hoje? Aquele beijo Aquela chance Lembrando Que é com veneno que se faz um antigo Então eu quero saber Vocês têm comigo? O que eu mostro Só um beijinho no canto da boca Me deixa tão louca De paixão Só um beijinho no canto da boca Me deixa tão louca De paixão Quero saber Quando você vem Aqui em casa Esquece tudo Esquece tudo Vem comigo Vem Chega Fica com a boca Pensa-me, pensa-me, múte Chega Fica com a boca Pensa-me, pensa-me, múte Chega Do baixo Do baixo Fechei Quero saber Quero saber Quando você vem Aqui em casa Chega Pensa-me, 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 múte Chega Me leva pra lua que eu quero Me leva pra lua que eu quero Com você Me leva pra lua que eu quero Me leva pra lua que eu quero Com você Me leva pra lua que eu quero Me leva pra lua que eu quero Com você Me leva pra lua que eu quero Me leva pra lua que eu quero Com você Obrigada, Fortaleza! Vamos fazer uma fatinha, uma fatinha, aqui, 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 junto todo mundo, todo mundo. Joga a mão pro alto, pessoal. Grita Zateli, grita Zateli. Obrigado.